Olá amigos, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso roteador GF1200, Gigafast 1200 Mbps, o equipamento que veio para abrir caminho para a nossa linha que nós chamamos de Y-Force, uma nova linha de roteadores Wi-Fi Intelbras. Então quer saber mais? Continue vendo o vídeo aí. Bom, como eu falei na introdução, esse equipamento veio para abrir caminho para a nossa linha Y-Force, nossa linha de roteadores Y-Force. É um produto voltado para provedores de internet que querem oferecer aquela internet Wi-Fi de alta velocidade para o teu cliente, sem ter limitações de portas de rede Fast Ethernet. Qual que é a grande vantagem do GF1200? Ele é um roteador Wi-Fi AC Dual Band e ele tem interface de entrada de internet Gigabit. Então a porta onde eu entro com a internet aqui, ela é Gigabit Ethernet e eu consigo, através do Wi-Fi 802.11 AC, distribuir o Wi-Fi de alta velocidade acima de 100 Mbps por segundo. O F do nome significa que ele tem interfaces Fast Ethernet aqui atrás. Então é uma entrada Gigabit para acesso à internet e distribuir isso no Wi-Fi e três saídas Fast Ethernet para conectar os dispositivos, a TV, o notebook, dispositivos que utilizam conexões via cabo. Nós sabemos e o provedor também sabe que a maior parte dos acessos nas residências são feitos através do Wi-Fi. Então o nosso objetivo com esse produto é ter um produto que ofereça o melhor desempenho no Wi-Fi do cliente, permitindo a entrada de internet de mais de 100 Mbps por segundo e distribuindo essa internet em mais de 100 Mbps por segundo através do Wi-Fi em 5 GHz. Ou Wi-Fi 5, a nova nomenclatura que o Wi-Fi Alliance está usando para representar os 5 GHz ou o AC desses equipamentos aqui. Além disso, você é provedor, esse equipamento ele é compatível com a nossa plataforma Remotize, que permite que você faça a configuração remota, que você faça atualização de firmware, restaure configuração padrão e diversas outras configurações remotamente através da internet nesse equipamento aqui. Então além de você conseguir oferecer um plano legal para o teu cliente, você consegue fazer a gestão remota do roteador dele sem precisar voltar à casa do cliente para dar manutenção. Essa ferramenta é muito bacana, que reduz o custo de deslocamento, custo da mão de obra e reduz o tempo também de atender chamados na casa do cliente. Então esse aqui é o equipamento GF1200 Intelbras. Em breve nós teremos outras soluções da linha Wi-Force. Fique ligado aí que a gente vai evoluir bastante essa linha de produtos Wi-Fi para vocês, ok? Valeu! Se quiser saber um pouco mais sobre essa solução ou sobre o Remotize, acesse aí o nosso site intelbras.com.br ou continue seguindo a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e nas diversas redes sociais que nós estamos, ok? Valeu e até a próxima!